Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lendo Querendo e hoje então tá certo aí que eu fazer aquele videozinho que eu faço sempre no final do mês ou no começo do outro mês, tá certo? A gente vai concluir em si todos os vídeos que tivemos no mês de agosto de 2018 em Cílio e vocês vão ver gente, que foi um mês aonde eu me dediquei muito a fazer tanto resenha como também iniciar outros projetos aqui no canal e colocar tudo em dia ou quase tudo, veja só vocês, tá certo? Mas vamos iniciar os vídeos que tivemos aqui, não esqueci de ficar aqui longa, que não é a intenção dele. Bom gente, no dia 1, tá certo? Do mês de agosto em si, eu fiz a resenha do Presépio que tá incluído assim naquele livro do Contos de Aprendiz do Carlos Dumont de Andrade e aí deu uma louca no tab, que eu perdi basicamente todos os arquivos que eu tinha, que eu tinha a básica de comprar, perdi muito. E é o seguinte gente, tive que, foi um trabalho mais conhecido, já tem resenha desse conto aqui no canal como tem também de outros contos que eu já resenhei dele aqui, então a minha meta era fazer outra resenha de outro conto dele ainda no mês de agosto, mas eu não consegui, né? Vamos deixar para o outro mês. Mas bom, no dia 3 em si, tá certo? Que foi numa sexta-feira, eu respondi uma tag, foi a tag dos sete anões em si, eu vou deixar o link dessa tag lá embaixo, que tá uma tag super legal, tá certo? Eu respondi ali algumas perguntas que da forma de outra vocês me fazem sempre nos comentários, então dê uma olhada nessa tag, tá bom? No domingo em si, que foi no dia 5, ok? Eu fiz a conclusão do mês de julho de 2018, eu acho que eu não vou deixar o link, né? Já passou o julho, mas bom. No dia 8, que foi na quarta-feira, eu fiz a resenha de uma dose mortal da Agatha Christie, né? E foi um livro que eu gostei muito, mas foi um livro onde eu fiquei muito confuso ali, tá bom? Veja em si a resenha. Numa sexta-feira, que foi no dia 10, eu fiz a resenha de mais outro livro de Karina Risse, que eu procuro assim, O Marido. E foi um livro assim, que eu gostei dela, né? Mas vejam lá a resenha, que vocês vão ver a minha opinião mais claramente. Bom, dia 11, que foi no sábado, eu fiz o que eu estou lendo na hashtag 23, e aí eu tenho uma coisa para contar para vocês nesse que eu estou lendo, tá bom? Na seguinte, eu coloquei várias leituras lá, concluí todas, menos uma. É que foi realmente a do Gabriel Garcia Marques, né? Que foi uma crônica de uma morte anunciada. E aí o que eu estou lendo é o seguinte, gente. Não é que eu não tenha gostado do livro, vai ter resenha aqui no canal sim. Eu estou lendo até. E é o seguinte, gente, é que eu demorei muito para entrar na história do livro, tá certo? Eu demorei muito para me contextualizar naquele livro. Então, por isso que eu, enfim, só vou ter resenha esse mês em dia aqui no canal, ou no outro em si. Mas não se preocupa, tá certo? As leituras vão ser concluídas e aí eu faço o outro que eu estou lendo. Mas, bom, vejam o que eu estou lendo no hashtag 23. Bom, no domingo, dia 12, tá certo? Eu fiz a resenha da Metamorfose de Franz Kafka. E eu não minto para vocês, não. Foi uma resenha que eu gostei muito de ter feito. Sai uma resenha um pouco longa sobre esse livro em si, né? Que foi com 16 minutos, mas é um livro que vale muito a pena ler. E é aquilo, gente, a minha opinião continua sendo a mesma. Ainda está aquele livro, tá bom? Franz Kafka é um autor muito incrível. E é um autor que, na forma de outra, mexe com o nosso sentimento, né? Vejam em si lá a resenha daquele livro, né? Que está bem legal. Na quarta-feira, gente, no dia 15 em si, eu postei dois vídeos aqui no canal, tá certo? Eu fiz a resenha de mais outro livro da Kakarina Riz, que foi o Destinado. E também, eu acho que foi a partir da noite, acho que sim, eu fiz o Ofertas Imperdíveis da Amazon, né? Eu vou deixar todos esses dois links desses vídeos lá na descrição do vídeo, ok? Eu não sei se está rolando ali dentro daquele vídeo de promoções, mas vejam lá, tá bom? Bom, no dia 17, que foi uma sexta-feira, eu iniciei mais um projeto literário aqui no canal. E esse projeto, basicamente, consiste no quê? De eu ler livros com detetives dentro da literatura, tá certo? E é uma coisa bem interessante, porque não é livro de policiais, não é a gente, tá bom? É o thrillers, ou killers, enfim, ou de mistério, investigação, não. É livros especificamente com detetives, tipo Poirot, Sherlock Holmes e outros detetives da literatura, tanto contemporânea. A meta desse projeto é ler livros de detetives contemporâneos, tá bom? Bom, eu vou deixar o link desse projeto lá embaixo. No dia 18, que foi um sábado em si, eu fiz mais outro vídeo. E esse vídeo estava programado para sair num domingo, mas eu liberei ele um pouco antes, que foi o Filmes Assistidos do Mês. Então, você vai ver lá vários filmes que eu assisti também durante as férias. Vejam aquele vídeo, sério mesmo, tá bem legal. No dia 19, que foi no domingo, tá bom? Então, por isso, eu fiz a resenha do Cortiço. Então, eu deixei para postar o vídeo da resenha do Cortiço no domingo. E aí, no sábado, que foi no dia 18, eu postei os filmes assistidos nas férias em si. Então, vocês vão ver, tem muita coisa legal. Tanto na resenha do Cortiço, eu dei lá uma contextualização sobre o que é naturalismo, sobre a radicalização do realismo também. Eu conversei sobre a obra dele, também conversei sobre o Rio de Janeiro. Enfim, vejam aquela resenha, tá bem bacana mesmo. Bom, e eu consegui fazer uma resenha de um livro clássico em menos de 20 minutos, né? Então, é um milagre, mas eu consegui. Bom, dia 18, enfim, dia 22 aqui no canal, foi no quarta-feira, eu fiz a resenha do No Mundo da Luna, da Karina Risse. E, gente, vejam essa resenha. Então, é uma resenha bem curta, de 5 minutos e pouco. E, assim, eu não queria que tivesse uma resenha bem longa sobre aquele livro, porque foi um livro da Karina Risse que eu não gostei muito. Assim, claro, é um livro interessante, viciante, não pode ser tido, mas é um livro que eu achei os personagens super mal desenvolvidos, sabe? Pra mim, continuo com a mesma opinião. O melhor livro da Karina Risse, e a maior série dela, é Perdida, na minha opinião, tá certo? Mesmo que tenha sido as primeiras obras dela, mas a escrita do No Mundo da Lua está muito mais desenvolvida, eu entendo, mas, pra mim, continua sendo perdida, sem dúvidas algumas. Eu acho que a ideia que ela teve de criar aquele mundo é muito mais, sei lá, viciante, vamos colocar assim, né? Mas, bom, dia 24, foi na sexta-feira, gente, eu indiquei 5 livros de romance que merecem ser lidos. Vou deixar o link desse vídeo lá embaixo pra vocês em si. Eu indiquei ali alguns livros, vocês vão ver que tem livros da Karina Risse, eu só coloquei alguns dela, né? Os que eu acho que são muito bons, os outros, enfim. Veja aquele vídeo em si, senão vê que tem muito livro legal lá naquela indicação. Bom, no domingo, que foi no dia 26 em si, eu fiz a resenha, tá certo? Dos prisioneiros que tá incluído nessa coletânea aqui de contos do Rubens Fonseca. E aí, nesse livro aqui, tá certo? Tem vários em si livros dentro dele, livros de coletânea de contos. E à medida que eu for lendo esses livros, eu vou aqui e rezeio pra vocês. Provavelmente, a meta é uma vez por mês ou em dois meses. Vamos colocar assim. Não vamos colocar esse semanalmente que não dá. Tá bom? Mas, bom, na quarta-feira, que foi no dia 29 em si, eu fiz um vídeo bem legal. E assim, tem muitas perguntas lá que fazem-se em si para os leitores em si. E eu respondi naquele vídeo. Que foi o 10 Faces Literais Sobre Mim. É uma tag, né? Então, ganhada lá embaixo. Pra falar na verdade, o nome da tag, verdadeiramente, né? É 20 Faces Literais Sobre Mim. Só que o caso é o seguinte. Eu estava com preguiça. E digo mesmo, tinha várias perguntas ali que eu achei desnecessário. Então, não dá. Eu pulei pra frente e só peguei só as 10 perguntas que eu achei relevantes ali e que valiam a pena de uma forma ou de outra. Bom, dia 31, que foi na sexta-feira, tá certo? Eu coloquei aqui no canal já o trailer do mês de Halloween. E o caso é o seguinte. Eu tô gravando esse vídeo antes de eu postar o trailer aqui no canal, tá bom? Então, eu acho que ele apostou na sexta-feira, no dia 31. E é o seguinte. Vejam esse trailer, tá certo? Eu vou deixar o link lá embaixo. E se eu puder, eu deixo no cards aqui em cima. Vejam essa chamada. Porque realmente me deu um trabalho pra fazer. Vocês nem imaginam. Mas, bom, eu vou deixar todos os links lá embaixo na descrição do vídeo, como eu sempre deixo, tá bom? Vou deixar também o link da playlist, resenhas e da playlist em si, métodos literários e projetos aqui no canal, tá bom? Se você gostou dos vídeos, não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho também, que é muito importante. E dá o joinha, ok? E lembrando também que no próximo mês, que é o que é o mês de outubro em si, começa o mês de Halloween aqui no canal. Então, eu vou fazer a chamada. Tudo, tudo direitinho em si, chamando você. Vai ser a mesma coisa do ano passado, tá certo? Só que esse ano tem muita mais novidades, tá certo? Então, esperem o outubro. E também acompanhem os vídeos de setembro aqui no canal também. Bom, até o próximo vídeo.